E é importante a gente lembrar, logo de início, que as questões decorrentes das mudanças climáticas, elas colocam novos, que na verdade nem são tão novos assim, elementos para uma problemática que a gente já vinha vivendo há uma quantidade relativamente grande de décadas, que é a questão ambiental e a relação da questão ambiental com toda a dinâmica social, na medida em que a gente tem um processo, um estilo de desenvolvimento que é altamente agressivo em termos ambientais e em termos sociais. Então, o que a gente trabalha no âmbito da rede de cidades são os processos sociais de diversas maneiras, econômicos, demográficos, políticos, acho que é sempre importante, econômico não no sentido estrito dos processos econômicos, mas no sentido de estilo de desenvolvimento. E a gente traz também alguns elementos que são importantes e que estão relacionados com uma perspectiva mais cultural, principalmente na medida que a gente sabe que muitas das decisões relacionadas às questões ambientais muitas vezes estão colocadas no campo das decisões individuais, logicamente que mediadas por todo um contexto social. E aí a gente acaba encontrando uma série de problemas, uma série de elementos com os quais a gente tem que trabalhar especificamente quando trata das questões sociais. Um dos primeiros problemas são as questões de escala, escalas de tempo e escalas de espaço. Quando a gente fala, pensa em termos de escala de espaço, é importante a gente lembrar que os processos sociais, a dinâmica social, ela está muito situada, ela está muito referenciada a dinâmicas locais, entretanto, a interconexão dessas dinâmicas locais tem impactos globais. A grande dificuldade é fazer com que os atores percebam e entendam o impacto dessas dinâmicas locais nos processos globais. Eu acho que isso é uma equação que a gente ainda não conseguiu resolver ao longo desses 30 anos que a gente tem trabalhado com essa discussão da relação população e ambiente. Um outro aspecto importante é a questão da escala temporal, e aí talvez esteja o principal problema da absorção, da compreensão da discussão das mudanças climáticas pela população como um todo, principalmente considerando a questão das decisões políticas. Como eu vou tomar decisões políticas hoje pensando em processos que vão impactar a sociedade nos próximos 30, 40 ou 50 anos? Na verdade, principalmente no caso brasileiro, a gente tem uma série de passivos decorrentes do nosso processo de desenvolvimento que impactam de maneira decisiva a vida da população hoje. Então, como fazer para equacionar, para trazer para análise uma perspectiva de futuro para daqui a 100 anos, as projeções do clima para 2100? Por que isso é importante para a gente? Então, essa é uma questão que a gente poderia resumir da seguinte maneira. Como incorporar o resultado das projeções em uma perspectiva social, num tempo tão dilatado assim, pensando em termos da dinâmica social? Trazendo um pouco, então, do contexto urbano, por que é importante a questão da urbanização no Brasil e no mundo? Pensando em termos mundiais, a partir da segunda metade da década de 2000, o que a gente percebe da primeira década do ano 2000, o que a gente percebe? é um movimento no sentido de concentração da população em nível mundial nas áreas urbanas. Só que, em termos do Brasil, já desde a década de 1960, mais de 50% da população brasileira já vivia nas áreas urbanas. Só dando um painel, relembrando o painel da urbanização recente no Brasil, então a gente tinha lá em 1980, menos de 70% da população brasileira vivendo em áreas definidas como urbanas, a gente não vai entrar aqui no mérito da discussão da definição de rural e urbano, a gente está utilizando o critério do IBGE, então a gente tinha menos de 70% da população vivendo em áreas urbanas no Brasil, em 2010 passa para mais de 84% da população vivendo em áreas urbanas em todo o país. Se a gente faz uma comparação em termos das grandes regiões brasileiras, a gente percebe que mesmo as regiões que 30 anos atrás tinham, estavam ainda muito próximas da ruralidade, com 50% da população vivendo em áreas rurais, a gente chega em 2010 com cerca de mais de 73%, próximo a dois terços da população vivendo em áreas definidas como urbanas. Então, esse é o contexto, e esse fato de viver em áreas urbanas não remete apenas a uma dimensão demográfica, e esse é um ponto que eu vou chamar a atenção mais para frente. Para a gente pensar apenas em termos demográficos, em termos numéricos, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. E o primeiro é a questão da evolução da população residindo em áreas urbanas, como ela evoluiu ao longo dos 60 anos, da segunda metade do século XX até 2010. Então, a gente percebe que existia, em 1950, 18 milhões de pessoas vivendo em áreas definidas como urbanas, e esse número chega, em 2010, a 160 milhões de pessoas. Ou seja, nesse período, 50, 2010, a população residindo em áreas urbanas aumentou em 142 milhões de pessoas. Só para a gente tomar cuidado, a gente está falando em termos numéricos, então, para a gente não pensar que a gente está vivendo uma explosão demográfica ainda hoje, e que é um crescimento sem controle. Na verdade, eu queria trazer esse outro gráfico que mostra um pouco a evolução dos componentes da dinâmica demográfica no Brasil. Então, a gente tem a natalidade, a mortalidade, lá por volta da virada do século XX, e a evolução da natalidade, da mortalidade ao longo do tempo, mostrando aí uma tendência de queda, primeiro da mortalidade, lá por volta da década de 40, e depois da natalidade, lá por volta dos anos 60 e 70. Então, quando a gente tem uma natalidade ainda alta e a mortalidade caindo rapidamente, a gente verifica um crescimento populacional bastante acentuado entre os anos 60 e 70, principalmente. E esse momento aqui é um momento onde a taxa de crescimento, a linha verde é a taxa de crescimento, esse é o momento em que o Brasil recebe um afluxo muito grande de imigrantes internacionais, então a gente tem esse crescimento muito acentuado. Mas aqui não, aqui é basicamente o balanço entre as taxas de natalidade e mortalidade. E essas taxas de natalidade e mortalidade projetando para um decréscimo bastante acentuado ao longo do tempo, principalmente porque a mortalidade diminui de maneira significativa, por conta das condições gerais de melhoria na saúde e de infraestrutura de saneamento, por exemplo, que tem um impacto grande em termos da queda da mortalidade infantil, principalmente, e em função da queda da fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher está diminuindo de maneira muito acentuada e o Brasil já está hoje com os níveis abaixo do nível de reposição. O nível de reposição seria uma taxa de 2,1 filho por mulher e o Brasil hoje já está em 1,8, 1,9 aproximadamente. 1,8, 1,9, em termos de média de filhos por mulher. E é interessante que o resultado dessas equações, todas, levam à seguinte conclusão, e essa é uma publicação que foi divulgada pelo IBGE há duas semanas atrás, e são as projeções oficiais do IBGE, dizendo o seguinte, a população brasileira deve chegar ao máximo de 228 milhões de pessoas no ano de 2042. 228 milhões de pessoas. Então, relativamente, se a gente pensa que os Estados Unidos já têm mais de 300 milhões de habitantes, por que os Estados Unidos? Mais ou menos uma área equivalente à área do Brasil. Então, a gente está com um volume populacional relativamente... não é um número excessivo. E o que é interessante é que a população brasileira continuará crescendo até 2042, quando deverá chegar a esse total máximo de 228 milhões de pessoas, e, a partir do ano seguinte, ela diminuirá gradualmente, estará em torno de 218 milhões de pessoas em 2060, por conta de todo esse histórico da queda da fecundidade e do envelhecimento da população, que tem uma série de implicações que eu não vou tratar aqui agora, mas que eu acho que são importantes para entender um processo que aí eu gostaria de destacar. Então, se a gente pensa, e aí utilizando esses números do IBGE, que em 2010 a gente tinha 142 milhões de habitantes, e que no ano de 2042 a gente vai ter lá os 228 milhões, qual seria o volume da população urbana brasileira em 2042? Se a gente continuar nesse mesmo nível de 85% da população residindo em áreas urbanas, a gente vai ter 194 milhões de pessoas, ou seja, um acréscimo aí, nesses próximos 30 anos, de 52 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. Se a gente supõe que a tendência de aumento da urbanização vai continuar acontecendo e vai chegar a 90% da população brasileira residindo em áreas urbanas, a gente vai chegar, então, a 205 milhões, ou seja, um acréscimo de 63 milhões de pessoas. E se a gente pensa em 95% de população urbana, São Paulo tem cerca de 90, o Estado de São Paulo, 97% da população residindo em áreas urbanas, será que a gente vai chegar a isso ou não? Se a gente pensa em 95% da população residindo em áreas urbanas, a gente vai ter um total de 217 milhões de pessoas, ou seja, um acréscimo de 75 milhões de pessoas nas áreas definidas como urbanas. Como pensar, então, nesses próximos 30 anos, como seriam as cidades, as cidades brasileiras nesses próximos 30 anos? Será que a expansão vai continuar acontecendo, principalmente nas áreas metropolitanas? Será que a expansão vai acontecer nas cidades médias e pequenas? Que é também uma tendência recente, o crescimento significativo das cidades médias e pequenas no país. E qual será o padrão espacial desse crescimento? Qual a relação entre áreas urbanas e áreas rurais? E esse é um aspecto importante, porque o que a gente tem visto historicamente, desde o recrudescimento de processo de urbanização no município de São Paulo, a partir da década de 60 e 70, é um padrão muito claro de expansão urbana descontinuada, por manchas descontinuadas de áreas urbanas, com carência de infraestrutura para as novas áreas que são criadas, e deixando esses espaços intermediários que, muitas vezes, ainda têm características de rural. Então, nesse processo de expansão horizontal da cidade, como fica essa relação do urbano com o rural? Essa é uma questão que eu acho que é importante e que está colocada nas discussões que a gente está fazendo. Mas, mais importante do que isso, o que a gente tem discutido? é como são as cidades brasileiras hoje. E aí, eu não trouxe nenhuma foto, porque eu acho que a gente não precisa de foto. Eu acho que o caminho que a gente fez em São Paulo hoje, que cada um de nós fez hoje, você veio do aeroporto, você lembra do caminho, o que você viu no caminho. Você veio da Anhanguera, lembra o caminho que você fez. De qualquer lado que você entra, a cidade tem uma característica que, de certa forma, repete as características que estão presentes, em maior ou menor grau, em todas as cidades brasileiras hoje. Um padrão, de certa forma, que associa uma densidade de ocupação em algumas áreas, algumas áreas esparsas de ocupação, com características específicas, áreas que misturam padrão de alta renda, com padrão de baixa renda. Então, a cidade brasileira, hoje, esse mix de situações, eu acho que o paradigma da urbanização brasileira é o município de São Paulo e a região metropolitana como um todo. E qual é, talvez, a principal característica desse processo de urbanização? É um processo que é, em grande parte, direcionado pelo mercado imobiliário. Então, pouco, efetivamente, o Estado fez para ordenar, ou conseguiu fazer para ordenar esse processo. Até porque existe, em alguns momentos, um processo de sinergia entre a administração pública e o mercado imobiliário, infelizmente. E o que acontece, o que é resultante desse processo? E aí não é um fenômeno novo também, é um fenômeno que a gente tem estudado há 30 anos. O que a gente tem visto é que as populações de baixa renda acabam ocupando essas áreas que são áreas que estão mais expostas a perigos ambientais. A gente imagina conceitualmente que não existem desastres naturais, quando a gente pensa em áreas urbanas, os desastres nas cidades, eles são socialmente construídos. Eu acho que esse é um outro elemento central que a gente traz para a discussão, quando a gente traz gente junto, a construção social dos fenômenos. Eu acho que esse é um elemento central, que a gente precisa incorporar. E, quando a gente incorpora isso, a gente traz um outro aspecto que é o central, que é o aspecto político, não político partidário, é o partido tal, partido Y, mas o político no sentido da organização social, de como os grupos sociais se organizam para enfrentar ou para não enfrentar os problemas. E aí a coisa complica bastante. Não que eu esteja dizendo, que a gente esteja trabalhando a ideia de que não aconteceram avanços significativos em termos de melhoria da infraestrutura. Isso não tem como negar. A gente avançou bastante. Apesar de a gente não ter atingido a população das cidades como um todo. Então, a gente tem sempre ali 95% de cobertura de serviço de água, 80% de cobertura de serviço de rede de esgoto, variando de região para região, de cidade para cidade. Mas, infelizmente, isso não se reflete, por exemplo, quando a gente pensa em termos ambientais mais amplos. Então, por exemplo, a gente capta e trata a água, a gente coleta esgoto, mas a gente joga o esgoto do jeito que ele é coletado no rio. Então, mesmo em algumas das regiões mais desenvolvidas do Brasil, a gente não chega a 50%, 60% de tratamento de esgoto, por exemplo. E isso tem implicações sérias em termos da qualidade da água. Então, por isso que eu estou dizendo que um dos aspectos importantes e paradigmáticos de como funciona a cidade e dos impactos que tem a cidade em termos ambientais é o processo, é a questão hídrica. Um outro elemento que é central, que ainda persiste, é a falta de uma política habitacional que esteja articulada entre os diversos níveis de gestão. A gente ainda tem, por exemplo, processos de construção, de construção popular, que não leva, por exemplo, em consideração as situações de risco ambiental na qual são implementadas essas construções. Alguns questionamentos que a gente traz, por exemplo, é, será que a construção de novas habitações em áreas dispersas é o melhor caminho? Só para dar um exemplo, há algum tempo atrás, há 10 anos atrás, a gente fez um levantamento em São José dos Campos, e nesse levantamento, um dos objetivos era discutir o déficit habitacional do município. E a gente chega à conclusão que o município tinha um déficit habitacional imediato, um déficit imediato em torno de 2.500 residências. Mas, quando a gente foi observar um outro dado, um dado que já existia do IBGE, mostrava que existia no município cerca de 20 mil domicílios vagos. Ou seja, o que a gente precisa começar a pensar em termos de política pública? Será que é construir novas casas em áreas cada vez mais afastadas, ou é ocupar essa área da cidade que já está, de alguma maneira, inserida, que já existe, que está no mercado para ser, de alguma forma, consumida? Então, tudo isso, a gente está dizendo que se mantém na atual estrutura da cidade a lógica do capital imobiliário. Questões fundamentais, como transporte e infraestrutura, são tratadas de maneira setorial. Então, um dos grandes problemas que a gente vive hoje, por exemplo, nas cidades, é exatamente a dificuldade com o transporte, que acabou levando a um... talvez tenha sido o fator detonador dos movimentos de julho desse ano. Um outro aspecto que é central nessa discussão sobre cidades tem a ver especificamente com a urbanização. O padrão de consumo da sociedade atual é determinado pelo estilo de vida urbano. Então, o consumo de bens básicos, como água e como alimentos, possui uma relação direta com a questão ambiental e tem seus usos definidos pelo padrão de consumo urbano. Então, pensar a cidade, além de pensar os números, é também pensar padrão de consumo e esse tipo de consumo que é definido nas áreas urbanas. Principalmente no contexto urbano, e aí a gente tem feito alguns trabalhos discutindo a questão do consumo de água, mostrando exatamente isso, que, na medida que aumenta a renda, aumenta o consumo de água. E é exatamente esse contexto que a gente está vivendo hoje nas cidades brasileiras. Graças a Deus, uma grande parcela da sociedade está passando por um processo de aumento de renda. E isso tem se refletido no aumento do consumo de água. Então, como trabalhar esses dois elementos? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.